Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim E nessa noite resolveu dar fim Da sua loura e maldita espera Aí, Joaquim Barrel! Não não quis mais levar a vida de mulher honrada Se na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver entre as mariposas Que fazem ponto naquele local A minha vida, muito mais errante, agora continua Transforma a esposa em mulher da rua A mais nova dona do som de cristal